Sérgio, boa noite. Obviamente não é um sentimento fácil depois desta partida, mas acredito que tenha bastante orgulho no tudo o que viu nesta partida esta noite. Sim, orgulho sim. Acho que foi inglório perder o assenso aos quartos final desta forma, porque acho que nos dois jogos, em tudo, fomos superiores. O Vasco hoje merecia o jogo acabar com o empate dentro dos 90 minutos. Fomos para o prolongamento, houve uma outra situação da nossa parte, alguns cantos, situações de bola parada, mas não é que o Arsenal, mais uma vez, uma equipa que nos últimos três jogos fez 13 golos, é o líder da Primeira Liga, uma equipa recheada de grandes talentos individuais, e nós conseguimos, através do trabalho coletivo, através de um grande rigor, de uma grande organização, contrariar os pontos fortes, e tivemos situações que, em alguns momentos, defini-se-nos melhor ali à entrada do último terço, e mesmo dentro da grande área, tínhamos hoje acabado o jogo dos 90 minutos e tínhamos passado a eliminatória. Tens falado muito nisso, agora neste pós-jogo, da questão da definição do último passo, ali muitas vezes até as ligações entre o meio-campo e o ataque. O que é que poderia ter sido feito um bocadinho melhor? Não, é ir, nem tanto nessa segunda fase de construção, como estava a dizer, mas mais no último terço. Nós sabíamos da pressão que o Arsenal ia fazer, sabíamos também do resultado a meio estar a nosso favor. Fomos, estrategicamente, jogámos de uma forma mais direta, acho que menos 20, 25 minutos, porque sabíamos que o Arsenal em todos os jogos ia, ainda por cima, neste, tendo em desvantagem, ia entrar muito forte naquela que era a pressão, e uma pressão que dificulta muito a tarefa dos adversários. Eu acho que os jogadores cumpriram na perfeição, é aquilo que eu digo. A este nível, um por menor, um erro defensivo, um erro individual, dá um golo ao adversário. Nós tivemos situações que podíamos realmente ter definido de outra forma, mas os jogadores estão de parabéns, porque fizeram um trabalho fantástico. Demos uma demonstração de grande equipa, e, sinceramente, nos dois jogos, e estou a falar nos dois jogos, nos 180 minutos, ou um bocadinho mais com os escondos, éramos equipa que, e mesmo com o prolongamento, éramos equipa que merecíamos de passar. Obviamente, eu queria lhe perguntar, porque é mais um ano em que há ali pequenos talhos. Ano passado foi aquela bola do Taremi e do Gruites contra o Inter, este ano as grandes penalidades. Como treinador, com que sentimento é que fica quando é mesmo por detalhes que as coisas não aconteçam? Mas já não é de agora. Lembro-me do nosso eliminatório que o Chelsea, há uns anos atrás também foi a mesma coisa, onde fomos a única equipa a ganhar os campeões da Europa. O ano passado, com o finalista, e que deu uma réplica fantástica ao City, fomos superiores também nos dois jogos. Falhámos muitas ocasiões de golo, tomando melhor no jogo do Dragão, onde tivemos quatro ou cinco ocasiões claras para fazer o golo do Passar também. O futebol é feito disto. A este nível, é preciso, num momento certo, passa a expressão matar o jogo e não dar possibilidade a que o adversário, num pormenor, num momento, possa fazer o golo e, no fundo, neste caso, empatar a eliminatória e, depois, vamos a penaltis. Os penaltis, obviamente, não é lutaria, é competência. Faltou-nos, parece-me a mim, algum discernimento, porque falhou o penalti e fez um jogo fabuloso, como o Galeno e o Wendel. Não é por aí. Perdemos todos a eliminatória como equipa, mas também fizemos como equipa uma grande demonstração daquilo que é o futebol português e, nomeadamente, o futebol com o Porto. The Zone, a nova casa da Eleven.